Oi meninas, no vídeo de hoje, nesse tutorial, a gente vai... vocês estão vendo que eu já estou com a minha pele feita, estou maquiada, só que é uma maquiagem levinha mesmo, basiquinha, que eu fui no mercado e voltei. Eu vou ensinar sobre sobrancelhas. Eu tenho visto muita coisa, eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço, que eu acho mais fácil. Elas já estão feitas e eu vou fazer agora, porque eu tive que sair, na verdade eu fiz a pele todinha, e eu tive que sair, eu vou usar meu espelho aqui, vou mostrar de forma prática, porque eu tenho visto muita coisa sobre sobrancelha, às vezes de uma forma muito difícil, então vocês estão vendo, ela vai ficar desse jeito, eu vou tentar fazer... tem um vídeo aí embaixo, no meu canal, vocês vão ver depois, sobre sobrancelha, que eu fiz... olha gente, sujeira que está na minha sobrancelha, de lápis, de tudo. Eu fiz... só que na época eu estava usando uma sobrancelha, deve ter uns meses, tem um tempinho já, meu foco, um pouquinho... então, na época eu estava fazendo uma sobrancelha mais grossa. Olha minha sobrancelha que horrorosa aqui, eu não tenho sobrancelha, gente. Aí vocês perguntam, por que eu não faço o design? Eu vou talvez fazer. Então, eu vou mostrar para vocês, de forma fácil, prática, um jeito simples de fazer as sobrancelhas. A minha é horrorosa, ela é falhada, igual vocês estão vendo aí. E, vamos lá. Tirei tudo, igual vocês podem ver, vou até conferir aqui, realmente se saiu tudo no meu lenço. E eu vou mostrar, de forma fácil, como eu faço para medir. Gente, usando como base... Eu estou com uma maquiagem bem levinha, tá? Usando como base... Somente o meu nariz. Eu sempre fiz assim, e eu acho que é a forma mais fácil fazer assim, tá? E é o que eu vou fazer hoje. Gente, a sobrancelha ainda não está pronta. Eu vou usar esse pincel, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou usar um lápis aqui com o meu ponto de apoio aqui. Gente, o que eu faço? Eu preciso dessa medida da minha sobrancelha. Isso aqui é só para vocês saberem o meio, tá? Ah, achei que não estivesse saindo. Bom, usando como base a ponta do meu nariz, no meio do meu nariz, eu vou vir com o meu pincel para me saber que o meio entre minhas duas sobrancelhas, quais... Qual é esse meio? É esse aqui. É em cima do meu nariz. É uma forma muito mais fácil assim. Eu vou usar somente o meu nariz para saber os pontos da minha sobrancelha e o que eu vou ter que fazer, tá? O outro vídeo que eu fiz, eu só preenchi mesmo. Foi muito técnico, não. Mas essa técnica é uma técnica minha, que eu aperfeiçoei assim com o tempo. E eu faço dessa forma, tá? Para fazer a minha sobrancelha designer, com desenho, com tudo. Não vou passar aqui para vocês nada de micropigmentação, não é isso. Eu nem tenho curso de design só para trabalhar com a parte de design da sobrancelha, modelar e tudo. E fazer desenho e pinça, cera, tá? Então vamos lá. O meio aqui. Aí eu já medi. Estão vendo aqui? Seria isso aqui, ó. Gente, isso é só uma dica para quem... Voltando de novo. Esse é o meio. Não é? Ó, meio. Agora aqui. Como eu vou saber onde eu começo minha sobrancelha? Esse pincel está um tiquinho grosso. Eu vou pegar esse mais fininho aqui da... Nem sei qual é a marca. Agora, eu usei o meio do meu nariz, eu vou usar essa parte aqui, descendo aqui nesse ossinho, ó. Tá? Para a gente saber aonde... Somente usando o nariz, tá? Aonde eu vou começar minha sobrancelha? Tem que ser essa medida aqui, ó. Nesse ponto, tanto um quanto o outro vai ficar igual, ó. O ossinho está aqui. Agora eu vou passar para esse gordinho aqui do meu nariz, ó. E vou vir aqui e vai dar a mesma medida. Olha. Então, tanto uma... No caso, ó. Aqui e aqui. Quanto a outra... Vai ter que ter essa medida aqui, tá? Sobre largura e espessura, isso eu vou falar mais no final. Então, eu usei agora o meio do meu nariz. Vou usar essa parte. Usando como base, forma o nariz, eu achei muito mais fácil. O nariz é o que vai me dar o ponto central certinho da sobrancelha. Agora eu vou usar... Eu usei aqui, né? Para fazer isso. Agora eu vou descer e vou fazer isso aqui, ó. Qual? No meio aqui, tá? Dos meus olhos. Olha. Eu preciso... Seguindo essa parte agora, gente. Qual será o ponto alto da minha sobrancelha? Eu vou medir pelo final do meu nariz aqui. No meio dela, gente. Olha. Como que vai dar certinho? Esse vai ser o ponto alto da minha sobrancelha. A mesma coisa do outro lado. Seguindo aqui. No meio do meu pálpebra em forma diagonal. Mesma coisa. Esse é o ponto. Gente, eu não faço isso mais porque... Eu não acho necessário. E agora aqui? Como que a gente faz? Eu vou usar como base o meu nariz. Mas eu vou fazer uma mudança nos meus olhos. Olha. Onde essa sobrancelha tem que terminar? Ultrapassando um pouquinho o final do meu côncavo, da minha pálpebra, linha da água. E ambas as pálpebras. No finalzinho do meu olho, eu vou pegar de base. Olha. Essa sobrancelha, ela tem que terminar aqui. Coisa que não acontece. Porque eu não tenho. Assim fica até mais fácil. Vocês viram? Depois eu vou mostrar como eu... Mesma coisa, gente. Se você tem dúvida quanto a isso... Fazendo isso, ela vai ficar nessa medida certa. Tá? Isso aqui, esses chifrinhos, é só as pontinhas de lápis. Parecendo dois chifres. Então, uma forrura. Então, fazendo isso, vai ficar dessa forma. Primeiro ponto central no meio, que é isso aqui, é o meio da minha sobrancelha. Desço aqui, faço isso aqui, ela vai ter que vir até aqui. Aqui é a mesma coisa, abaixo do ossinho do nariz, que eu esqueci como chama. Desço pra cá, parte, pegando a parte alta da sobrancelha, mais o meio da pálpebra. Desço pra cá, canto dos olhos. E o final da minha sobrancelha. Então, dessa forma, fica muito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preencher. Eu vou usar o kit... Hoje eu vou usar o kit, eu acho que é o... Se eu não me engano, é o mesmo kit da Lussance. Gente, não repare, eu uso ele demais e... Eu não vou abrir e ficar falando, ah, isso é pra isso, isso é... Claro que eu vou explicar, mas eu vou mostrar mais ou menos assim o que eu faço, tá? Gente, aqui são as serinhas, no caso, pra misturar com pó, tá? Tem gente que faz de forma diferente, eu sempre faço assim, eu misturo a serinha com esse pó. Aqui tem o pretinho, tem o marrom. Geralmente eu uso o marrom e depois eu venho com um pouquinho de escuro, misturado com o marrom. Esse acinzentado é mais pra loura, tá? E aqui são corretores. Então, eu vou usar esse kit mesmo. E eu faço um truquezinho com essa palheta aqui, com esse tom, porque dá um tom bem legal. Porque dá um tom bem legal da minha sobrancelha, no caso, esse marrom aqui. Vou usar um pincel agora, gente, chanfradinho. Agora eu tô preenchendo minha sobrancelha, eu não tô usando mais lápis. Não tô usando nada disso. Eu não faço isso aqui mais, porque eu não acho necessário deixar com essas medidas, tá? Mas eu vou deixar, só pra vocês terem uma ideia, aqui, ó, até bovou um pouco de lápis. Porque ela não vem até aqui, vou tirar esse meio aqui, tá? Vamos lá, então. Eu vou mostrar pra vocês como eu preencho. Primeira coisa, eu vou passar o corretivo. Meninas, tá? Até um pouco sujinho, eu faço isso aqui. Eu misturo serinha com o pozinho e eu faço aqui, tá? Eu aproveito essa partezinha mesmo. Pego mais do meu pozinho, que no caso é esse marrom. O que que eu vou fazer agora? Vou me auxiliar aqui com o espelhinho, mais perto aqui de mim. Vou mostrar pra vocês como eu faço aqui. Desse lado eu vou deixar com essa mesma marcação aqui. Como eu faço? Eu dou um tracinho. Gente, fica muito mais fácil fazer assim. E vou vir puxando. Mesma coisa. E como ele já tá com serinha, eu vou vir com o pozinho, tiro o excesso. E venho fazendo, olha. Vou preenchendo minha sobrancelha todinha. Acho que o foco tá legal. E a primeira parte, sempre eu começo por aqui, tá? Pela parte de baixo da minha sobrancelha. Já deixo o desenho até onde tem que vir. Olha a diferença, gente. E não vai ficar assim, não. Ainda tem muita coisa ainda. Agora eu vou... Sempre essa parte, gente, vai ser mais grossinha. E aqui mais fino, tá? Ela vai abaulando. A minha sobrancelha é uma sobrancelha abaulada. Eu vou engrossar. Vou levantar o olhar, porque ela fica muito feia assim. Eu fico sem feição nenhuma. Eu quero fazer uma design definitiva. Então aqui, nesse início, eu deixo umas falhazinhas. Pra ficar mais natural possível. Tá? Tão vendo como que preenche? Mas ainda não vai ficar assim, não. Essa serinha é excelente, gente. É que eu já dou aquela arqueadinha. Que eu gosto dela mais alta. E sobre tirar os pelos, se você já tem uma sobrancelha legal, bonita, vocês estão vendo? Olha, depois eu vou fazer as medidas, vocês vão ver que vai estar perfeitinho. Eu não vou deixar ela assim, igual vocês estão vendo aí. Super suave, clarinha demais. Se não, nem aparece. Com esse cabelão preto. Esse início, eu deixo bem falhadinho assim. Que eu acho que fica muito bonito, muito natural. Agora, é que eu vou vir com o meu... Com essa paleta aqui. Gente, se vocês tiverem uma... Minha sobrancelha é difícil de pigmentar. Por isso que eu uso essa sombrinha. Se vocês tiverem uma paleta melhor de sombra, pode usar. Se vocês tiverem... Já vi umas maravilhosas. Eu fiz pedido, eu tô esperando chegar. Agora, eu vou preencher com aquela sombrinha, que é essa aqui, a mais marronzinha escura, tá? Vou fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai dar mais cor pra essa sobrancelha. Olha. Aí, aqui eu vou preenchendo de forma... Pincel chantradinho, leve, mas ao mesmo tempo firme. Aí, aqui eu já faço assim. Bem suavezinho, pra esse início ficar bem natural. Pego mais pozinho. Aí, vocês vão me perguntar como eu faço pra pôr o pozinho aqui, no caso. Que essa pigmenta bem, ela é ótima. Olha. Faço assim, de um lado e do outro. E ele já fica bem sujinho. E eu venho aqui. Preenchendo de forma bem natural. Dando, tipo, uns tracinhos, olha. Como se fosse o pelo mesmo. Gente, ai, que diferente. Olha, gente, que lindo. Não tira o excesso. Na forma que a gente faz, assim, na hora que você joga o fixador, tá? Eu vim com o meu corretivo, normal. Sempre vou estar com a pele pronta, com base, o que for. Eu não limpo, porque a sobrancelha. Ah, eu vou limpar a sobrancelha, porque tá suja. Porque tá... Se a pessoa tiver a sobrancelha muito preta, é claro que eu vou limpar. Muito escuro, muito pelo, pelo grosso. No meu caso, não é. Eu até prefiro deixar com a base, que ela ajuda já a pigmentar. Que fique a mesma coisa que eu fosse fazer uma palma, alguma coisa assim. Porque eu tenho pouco pelo. Então, eu prefiro deixar assim. Se o cliente tiver muito pelo, aí você limpa algum lencinho e vem fazendo. Então, eu faço assim. Vou fazer a mesma coisa no outro olhinho. Geralmente, aí, nessa hora, é que eu venho com o meu... Meninas, a palheta que eu tô usando é da Ruby Rose, tá? Se vocês tiverem interesse, a palheta é linda. Tô louca pra fazer um tutorial com ela. Na verdade, eu comprei algumas palhetas. Na verdade, eu comprei algumas palhetas e eu quero ver se eu faço pra vocês. Agora, eu vou usar... Minha palheta de corretivo até já tá super gasta no final. Agora, como já tá tudo pronto... Imagina que eu sempre faço a sobrancelha depois da pele. Eu sempre faço assim. No início, eu não fazia, tá, gente? Agora que eu vou vir... Eu acho muito mais fácil fazer assim. Agora que eu vou demarcar. Porque aí o pincel vai até escorregar. É mais prático, sabe? E dá aquele desenho bonito. Fica marcada. Normal pra quem gosta, a sobrancelha é marcadinha. Fica assim. Gente, olha a diferença. Fora de brincadeira. De uma pra outra. Que coisa horrorosa. A sobrancelha é horrível, né? O que tem na cabeça... Olha o tanto de cabelo. Cabelo natural, ondulado, normal. Ainda vou pra deixar ele todo. Não tem na sobrancelha. Eu me estresse com isso. Então, agora eu tirei com o meu buchinho e meu corretivinho aqui. Eu tirei aquelas marcações horrorosas que estavam. E vou auxiliar novamente, tá? Vou fazer a mesma coisa com o meu pincel chanfradinho. Minha... Vou vir aqui preenchendo com o kit da Lussanzi. 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 Nome esquisito, hein, gente? Vamos falar? É ruim de pronunciar. É bem estranho. Mesma coisa. Olha quando você tem pouca sobrancelha. Como fica bonito quando a gente... Faz dessa forma assim. Com corretivo. Ou com o rosto, se eu tiver com base na pálpebra ou alguma coisa do tipo. Fica lindo. É, agora eu vou tirar esses excessos. Tem hora que dá uns excessozinhos. Eu espero não estar tampando com o espelho. Porque eu tenho que olhar aqui também. Estou fazendo de tudo para não estar... Tampando. Pode segurar bem no pontinho do pincel, se tiver mais facilidade aí. Vai te auxiliar bem. A mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Levanto. Dou aquela arqueada bonita que eu adoro. Gente, eu não tenho pelo. Olha isso. Ela tinha que ser assim naturalmente. Não é. Vou preenchê-la da mesma forma que eu fiz com essa. Meninas, olha que diferença. Que lindo. Procuro deixar sempre essas falhazinhas. Eu não gosto daquele traço que fica muito quadrado aqui. Porque eu acho que o natural não é assim. Nem existe, tá? Eu deixo essas falhazinhas assim. Então, vou mostrar para vocês agora a medida. E vou vir agora com o meu iluminador também. Depois de eu ter feito o recorte da minha própria. Demarcado com corretivo. Vou mostrar para vocês. Como que deu super certo só no olho. Tá? Eu tirei as marcações. Que eu já não tenho dificuldade. Olha. Aqui ficaria o primeiro ponto. Tá? O meio da minha sobrancelha. Vou descer. Ó. O ossinho. Estão vendo? Olha, gente. Que certinho. Ó. Desci pelo ossinho. Desço meu nariz todo. Ó. Ponto alto. Mesma coisa daqui. Ponto alto. E final. Final. Então, gente. Só para mostrar para vocês como que é fácil fazer isso. Não tem segredo. Depois você vai acostumando. Depois você nem vai precisar mais da medida. Então, esse é um vídeo mais com técnica. Igual vocês viram aí. E para dar um realce. Eu vou passar meu iluminador aqui. Com o meu pincel linguinho de gato pequenininho. Só para dar uma realçada aí nessas pestanas. Vou dar uma descidinha até mais aqui. Tá? Para ficar mais branquinho. Mesma coisa desse lado. Apesar que ela já está com... Gente, olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Essa é a forma mais fácil que eu achei. Sem precisar de usar aquele negócio que eu esqueci o nome. Que é de medida. Tá? Me fugiu o nome aqui. Que é muita coisa que a gente usa. Eu achei esse muito mais fácil. Usando como guia o meu nariz. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E não deixem de tocar o sininho para ficar notificado. Compartilhem com as suas amigas. Se você gostou dos meus vídeos. Aí embaixo tem bastante coisas. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meninas. E eu já ia me esquecendo. Eu estou com o meu lápis de sobrancelha aqui. Esse é da Max Love. Pode ser da Mary Kay. Se você tiver. É porque eu estava com ele mais fácil aqui nas mãos. A gente pode preenchê-la todinha primeiro. Fazer o desenho. Tá? De lápis. Do jeito que está aqui. Que vocês viram fazendo com o pincel chanfradinho. Vocês vão vir aqui nessa parte mais grossinha. Que continua. Que dá aquela arqueadinha. Vai seguir o desenho da sua sobrancelha aí. E faz aquela tirinha fininha que está. E aqui vocês vão preenchendo com a serinha. Com o pó. E com a outra sombra. Com a sombra que vocês tiverem aí. Fica mais fácil assim. Eu estou filmando bem de perto aqui. Para mostrar. Está até na minha mão. Tá? Então é só isso mesmo. Que eu queria falar. Tchau. Tchau. Tchau.